Olá, amigos e amigas. É com alegria que falo com vocês hoje. Estamos aqui para manifestar o nosso apoio ao modo pedido de governar que já deu certo no Piauí com Wellington Dias e no Brasil com Lula e Dilma. Se você acredita nesse projeto, participe da campanha. Peça votos aos seus vizinhos, amigos, parentes. Vamos caminhar, conversar com as pessoas. Essa é a marca do PT. Vamos fazer uma campanha bonita, entusiasmada, mostrando a força da nossa militância e de nossas propostas. Uma campanha para entrar na história. Vote nos candidatos a vereadores e vereadoras do PT. 2012 é 13, porque onde o PT governa, dá certo. Em Caxingó, vote em Nato Sobrinho. Ele é o nosso candidato a prefeito do PT. A Caxingó, vote em Nato Sobrinho. Ele é o nosso candidato a prefeito do PT.